Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Olha aí, tem o nosso WhatsApp e você participa aqui junto com a gente também. O número a gente coloca aqui na sua tela. Como eu disse, você vai se inscrevendo, dá um joinha aí, clique no sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá, que tem notícia aqui no nosso jornal de hoje. Olha aí, vem junto comigo que a gente começa com prestação de serviço. Veja só, situação é triste que estava lá o Crass, no bairro Vista Alegre, depois de inúmeras várias reclamações de moradores, vizinhos ali do centro de referência de assistência social, que fica na rua Eneide Brocato de Barros, no jardim Vista Alegre, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Imagens que eram assim, ó, a gente coloca aqui na tela. A Prefeitura foi lá ontem e fez a roçagem agora, viu pessoal? Não está mais assim não, ó. A situação estava em estado de abandono, conforme nós mostramos aqui na TV SB Notícias, nas edições anteriores aqui do nosso jornal. Vários pedidos foram protocolados na Prefeitura e o corte da grama, limpeza do mato ali ao redor do Crass foi efetuada. Ontem então, né, após a limpeza do local, ó, surgiu lá animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, né, lesmas, tudo que é tipo de bicho, mas agora, né, tomara que a Prefeitura permaneça com o local limpo, desse jeito que o povo, né, que a população quer ver. E no início do mês de fevereiro, a nossa equipe, eu estive lá no bairro Santa Rita, na rua Olímpia, Amaro da Silva, ali no número 623, havia lá um imóvel abandonado, cheio de entulhos e sujeira. Moradores fizeram lá a reclamação da situação. Olha aí, a Prefeitura foi lá, notificou o proprietário, demorou um pouco, né, foram várias notificações, mas houve aí, claro, o bom senso aí do morador, né, do proprietário, que fez a limpeza. Esse caso demorou, como eu disse aqui, mas até que, enfim, que o serviço foi executado. Estava aparecendo lá sapo na residência ao lado, baratas, escorpiões. Só pra você ter ideia, ali, o corredor da casa, né, a vizinha tem que deixar a porta fechada da cozinha, viu, porque senão os bichos invadiam a residência dela, ainda mais que ela tem crianças dentro de casa. É o que eu falo, né, as pessoas às vezes deixam aí os seus imóveis abandonados, não tomam conta, deixa a sujeira tomar de conta e aí a situação fica naquele estado que estava, né. Muitas reclamações, mas a fiscalização, a FOP, Fiscalização de Obras e Posturas, aqui de Santa Bárbara do Oeste, notificou o proprietário que foi lá, fez a limpeza do local. Deu uma caçamba de entulhos, hein. Olha aí, mas a gente continua de olho aí nas situações aí dos nossos bairros, das nossas ruas, aqui de Santa Bárbara do Oeste. E veja só o que aconteceu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, parece cena de desenho animado, mas não é não, viu. Olha só, um homem de 47 anos, condenado por estupro, fugiu das mãos da polícia civil ontem à tarde aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse homem foi capturado em Cosmópolis, foi transferido aqui para a cadeia de Santa Bárbara do Oeste. Provisoriamente, a fuga ocorreu quando o agente responsável pela transferência abriu o compartilhamento para presos da viatura. Ao colocar os pés no chão, o preso conseguiu fugir, né, se soltar das algemas. Olha só, ele ainda acabou furtando um caminhão aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, na rua 15 de novembro. Tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais próximo ao Parque Olaria. No mínimo, a pena deste criminoso, deste homem, vai aumentar um pouquinho, né? Cada uma que a gente tem de noticiar. Bom, Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pelo AM 690 da sua, da nossa, Rádio Brasil. Tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por QTers